O lance do config, velho, eu vi ali, né, o que rolou pelos sites, aí vi o que rolou do negócio lá do config, mano, é uma situação muito dura, velho, mas eu acho que assim, quando você, né, a gente não tá falando de um emprego normal, saca, a gente não tá falando de um cara que, sei lá, velho, o cara é um contador, o cara é um engenheiro, saca, velho? A gente tá falando de um advogado, saca, a gente tá falando de um esportista, sabe, a gente tá falando de um atleta, a hora que um atleta, que ele pode fazer o que ele quiser no horário de folga dele, né, mas na hora que um atleta, ele acaba se envolvendo na situação que o config acabou se envolvendo, mano, eu acho, velho, que é justo o time, ele poder rescindir o contrato, tá ligado, velho? Tipo assim, o cara, ele tem o direito de fazer o que ele quiser na hora vaga dele, mas é uma situação de, tipo, pô, você vai numa balada, play math, velho, play math, olha aí, tem o Mr. M, né, Mr. M, você quer ir numa balada? Mano, você pode ir, você quer, às vezes, entrar numa discussão, que é o que eu falo pra vocês, velho, discussão, mano, a não ser que seja uma discussão sobre cultura, sobre estudo, sobre filosofia, uma discussão que te leve à luz, A discussão, velho, né, uma discussão pura, olha aí, ó, tão doidão, a discussão pela discussão, ela não é, velho, você iniciar uma discussão com segurança, aqueles leão de chácara de balada, ela vai te levar a outro tipo de luz, saca? E se você é um atleta, que depende do seu, né, do seu estado ali físico, do seu estado mental pra performar, você se coloca nessa situação, velho? Cara, mano, é complicado, né, velho, ainda você, tipo, o atleta, ele faz tudo isso, sabe? E você ainda tem que, tipo assim, ficar pagando o salário do cara, tá ligado, velho? Eu não sei, mas eu acho que, nesse caso aí, velho, os dois entrarem num acordo e ver o que foi feito e tudo mais, deixar o atleta a ver navios, eu também não acho legal, tá ligado, velho? Mas eu acho que é ver o que o time pode ajudar o cara, né, em várias situações, mas fazer algo que seja o que fique bom pra todo mundo. É um pacote, velho, você não pode querer só, eu quero, né, você quer, mas às vezes a vida não quer. Você quer coisa ruim? Não, você quer coisas boas, correto? E quando você tem algumas oportunidades na sua vida, o tio Ben 10 lá, o tio Ben Louco, ele explicou pro Batman, velho, Ele falou, grandes poderes, grandes responsabilidades, velho. Então, quando você é uma pessoa que você, né, não só o lance de atleta, olha aí, ó, a varada, né? A varada, que câmera da Blast, hein, velho? Que câmera da Blast, maravilha. Quando você é uma pessoa que você é uma pessoa, vamos dizer assim, uma pessoa pública, né, cara, você, às vezes, você tem coisas boas por isso, né, e às vezes você tem certas responsabilidades, velho. Não dá pra você ficar se enfiando em discussão, em briga, você ficar se colocando em situações que você, velho, você vai ficar vulnerável, sabe? Ah, Gal, mas, pô, eu acho que isso daí é besteira e o cara tem que fazer o que ele quiser. Então, você tem que estar preparado pra acontecer coisas que nem essa, tá ligado? Ah, pô, mas o config, ele foi injustiçado e tal. Mano, eu não conheço a história, pode ser real, tá ligado, velho? Toda história tem vários lados e pode ter sido que ele esteja sendo injustiçado. Mas eu vou falar, velho, pra você aí, velho, pra você aí. Você tá numa situação, pelo que eu li, né, vai você e seus amigos na balada. E aí, os seus amigos entram e você fala assim, Bom, eu, né, vou jantar e daqui a pouco... É, a história já acabou porque você não tem amigo, né, velho? Então, a história já acaba aí. O que é bom pra você, porque você continua com o seu emprego e continua jogando aí, performando em grande nível, né? Então, você já tá safe dessa história. Porém, vamos imaginar que você tenha companheiros de equipe, você não tem amigos, você tem companheiros de equipe, tá ligado, velho? E aí, eles entram na balada, você fica fora, você quer jantar. E você termina de jantar, você vai pra balada. Chega o leão de chacra, você fala, eu quero entrar. O cara fala, você não vai entrar, seu fudido, você não é pra você estar nesse lugar. Mano, hoje, sabe qual é a minha reação? É eu virar pro cara e falar, valeu, falou, eu vou gastar meu dinheiro em outro lugar, velho. E é um abraço, velho. E acabou, e tá tudo bem, cara. E tá tudo ótimo, e a história acabou aí, velho. E eu virei minhas coisas e eu fui embora, e eu fui gastar meu dinheiro em outro lugar, velho. E de quebra, eu ainda vou mandar uma mensagem pra esses meus amigos ou colega de profissão e falar, mano, vamos pra outro lugar, velho, que lugar zoado. E acabou, velho. E você evitou uma briga, você evitou um monte de coisa, você evitou, sei lá, sabe, velho? A vida é simples, velho. Não, falar é fácil porque poucos faziam isso. Mentira, velho, mentira. Quem sai nessa daí, quer discutir, quem quer fazer isso, a maioria, a maioria é de boa, velho. A maioria não é brigão, tá ligado, velho? A maioria não é. Eu já vi várias situações, tá ligado? Agora, se você é um cara brigão, se você é um cara estouradinho, aí eu não sei, tá ligado, velho? Aí se você é um cara estouradinho, tudo bem. Eu também entendo que você queira encontrar outro cara estouradinho e os dois ficarem aí estouradão, tá ligado, né? Aqui, Dupri vs. Blame F, Mr. M, HS. Nossa, se toma. Que isso, Mr. M, né? Mr. M. Então, mano, é difícil, velho. É difícil. Mano, já teve situações, por exemplo, situações no trânsito. Cara, no trânsito, você não sabe. Às vezes a pessoa, ela tá num dia estressado. Às vezes a pessoa, ela tá com uma arma. Às vezes a pessoa, sei lá o que que é. E aí, a pessoa te fechou. Cara, você xinga a pessoa. A pessoa te xinga. Cês param o carro do lado. Um do outro. Alguém morreu. E acontece assim direto. Todo dia tá acontecendo isso em algum lugar, velho. E em algum lugar, acontece, tipo, alguém fechou alguém. O outro vira e fala, pô, foi mal. E o outro vira e fala, beleza, velho. Acontece. E as pessoas seguem também, velho. Saca? São duas situações que são exatamente iguais. E dependendo da resposta, uma vida segue e o outro nem tanto, velho.